Tá, simbora, simbora. Coloca aí pra nós. Vamos que vamos, Benny. Calma aí, Benny. Calma aí, vou ver o bolo rapidão. Dez segundos, é, um minuto. Rapidão, rapidão. Eu não posso demorar, velho. Tem que cortar o cabelo. Tá, calma aí, Benny. Tava vendo o bolo, Benny. Benny, eu tô com outro set, tá? Eu posso trocar, caso seja dando merda. Mas eu tô com outro set. Tô com um set meio de invocação, meio nada a ver, tá ligado? Sete de invocação, ó. Tá vendo o que eu tô falando? Ou você só tá me ignorando? Eu ouvi que a fase não era desse jeito. É porque você não falou nada. É, porque eu tava concentrado, eu tava tentando entender meu bagulho aqui, que é de invocação. Não vale a pena, não. Eu vou trocar essa merda aqui. É um deck meio estranho, velho. Um deck? Eu tô falando, é Yu-Gi-Oh. Eu vou tirar essa merda aqui, velho. Eu vou tirar essa merda aqui. O que é isso? Morri. Por quê? Porque eu tava em cima do spawn ali e aí spawnou os bichos. Olha o Benny, olha o Benny como ele vai mesmo com nós. Mano, a gente ia morrer daqui ali atrás. Sério, eu não sabia. Por que é maldito? Aí, ó. Não! O que eu tomei ali? O que eu tomei ali? É o carrinho que explode, o carrinho que explode, falei. Que? Presta atenção. DNA. Mille seus 13 que tá causando em cima da gente, velho. Que isso, parça? Tá faltando dano pra mim, hein? Tá faltando dano pra mim, Benny. Nossa, os arqueiros aqui, fodeu. Me igual um pouco, me igual um pouco. Verdade, tem. Eu tenho isso aqui, eu não tô usando, velho. Aí é sacanagem. Caraca, eu tenho um arco bom, mas eu não uso. Vai entender, eu... Tem um bicho que cura ali, velho. Me mata aí. Pode curar ali, já. Aí, sei. Tamo kit, Benny. Falta só mais um pra ficar kit. Ixi, vai liberar aqui. Easy boy. Nossa, sério, que estrago. Ele fez merda. Não! Morreu. Caramba, eu não vi essa TNT. Olha o porco. Perquinho. Uh, armadura de lobo. Da hora, da hora, da hora, da hora. Aí. Esse bagulho de explosão é muito top, velho. Eu queria muito ter. Só os caras bons, pode ter. Só os caras bons. Brabo demais. Se eu cair aqui, eu morro, eu tenho certeza. Nessa agulha ali. Você não vai, você leva dano. Merda, tem o invocador aqui. Tá no edifício. Ó, o invocador. Joga assim. Joga assim, ele já alcançou o slash. Só tenho duas, velho. Ah, mas cadê ele? É, cadê o invocador? Acho que você derrubou ele lá embaixo. Será? É, né? Derrubou o invoker. Foda-se. Não gasta. Tá achando que eu deixei explodir. Nossa, minha flecha é muito roubada, velho. Que que é isso? Tem um buraco aqui. N.A., velho. A gente vê o bicho mais forte aqui pra matar ele. Ai, ai, ai. Ai, o bicho corre muito. Ai, eu fiquei muito mal posicionado. O BN foi mal. Caraca, BN. Tá on fire, hein? BN tá on fire. Tem muito bicho aqui, tá? Cuidado. Que que é isso? Tá super preso. Eu não vi. Fiquei 50 vezes por causa. Eu caí e não presto atenção. Só dá o tônico. Tá, beleza. Relaxa, relaxa. Baize na cara deles. Ó, kite. Kite back. Kite back. Kite back. É um bicho encantado. Corre, 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 corre. Que porra é essa, meu amigo? É um arqueiro encantado. Morreu. Morreu um arqueiro encantado. Tem um mago ali que tá encantando esse bicho. Que? Eu vi. Eu vi. Que isso? Que que é isso, meu consagrado? Cadê o vagabundo? Olha aqui. Matei o vagabundo. Easy. Tô easy. Quase tomei o carro. Acabei quase tudo com as minhas flechas, velho. Ui. Neto, tem só 18 flechas, mano. Não é muito. Tem só 18 flechas. Pera, gasta a flecha que tem. É, aqui a gente gasta mesmo. Tá aí, tá aí. Tá aí a flecha ali. Ah, tô seco. Agora tem 60. Mas só com o férbio forte, pô. Você não vai ter depois. Tá, 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 tá. É um gole, é um gole, é um gole. É um gole de obsidiano aqui. Tô ligado, tô ligado. Agora. Tipo agora. Agora você não vai. Agora vai. Ele invoca esses baguizinhas ali, velho. Tem uma só dele, velho. Se eu fizer isso de novo, você me cura. Que isso? Espero que ele me invoque aqui em cima. Que isso? Ai, eu pisei nessa merda. Gole em maldito, velho. Mano. Não tem espaço pra correr dele, filhado. Ah, tu tá guardando o caixão. Me ajuda. Ai, eu teguei ficar revivendo o cara e morrendo toda hora. Agora tu não me revive nem a pau, velho. Tu não me revive nem a pau. Tomou. Mas eu consegui. Nossa, nem a pau. Ele deu double kill, velho. Que filho da puta. Não, mas agora a gente vai. Que isso? Ele bate também. Achei que ele é só um baguizinho. Ele tá puto, ele tá puto, ele tá puto. Ele vai explodir. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Bravo, bravo, bravo. Easy, cara. Toma. Nossa, esse fogo maldito. Olha esse fogo. Easy, foi easy. Esse aqui, foi isso aqui. Esse aqui, foi isso aqui. Ferreiro, esse aqui. Foi da hora, foi da hora, foi da hora. Aê, ó. Isso tá com o cabelo, velho. Olha o cabelo que eu fiz. Cara, eu consegui um ceifador que eu queria, velho. Até que enfim, meu ceifador, velho. Até que enfim. E aí E aí E aí E aí E aí